Olá meninas e meninos, como eu falei, recordar é viver. Eu estou aqui com um vídeo de 30 de março de 2011. Nessa época eu não tinha produção, eu não tinha nem o Ricardo trabalhando comigo. Então vamos dar uma olhadinha? Vamos conversar um pouquinho sobre esse vídeo? Mas dê uma olhada, um saudosismo, mas eu quero compartilhar com vocês esse saudosismo. Vamos juntos? Antes de continuarmos a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Então se inscreva, curta e ative o sininho das notificações. Porque toda quinta-feira eu libero uma aula nova e exclusiva somente para você. Então não se esqueça, curta, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Eu estou aqui com a minha produção, então eu vou pedir algumas vezes para ela parar o vídeo para a gente poder discutir e conversar um pouquinho, recordar mesmo. Então vamos lá. Olha meninas e meninos, um programa do ateliê, lá em 2011, com o Dotan. Aqui tem minha logo, era totalmente diferente. Essa logo, quem fez para mim foi o filho de uma aluna. A aluna é a Mirtz, que mora lá no Espírito Santo. Ela mudou para o Espírito Santo. Nesse período, ela fazia aula comigo na loja física que eu tinha, em 2011. Ela me ajudou a criar essa logo. Nesse período, eu não tinha produção, não tinha o Ricardo. Trabalhava sozinha, eu e eu. Eu e minhas alunas. Eu tinha muitas alunas nesse período. O que ele fez? O filho da Mirtz fez? Ele pegou a imagem de um casaco, meio de pet, que até hoje eu tenho, que eu gosto muito, e colocou nas duas laterais. Olha que interessante. Essas imagens são tecidos do meu casaco. E criou o AC, o Ana Cossentino. Aí eu comecei a postar os vídeos que eu fazia lá no ateliê. Eu comecei a publicar no meu canal do YouTube. Se eu não me engano, este daqui é um dos primeiros vídeos que eu coloquei no canal do YouTube. Lá em 2011. Está marcado aí, 30 de março de 2011. Nesse período, eu já tinha o meu site. O meu site, quem fez, fui eu sozinha. Muitas meninas pensam que o Ricardo que criou o site. Não, eu fiz sozinha o site. Quebrei a cabeça para fazer. Tive que pedir ajuda para poder... As pessoas que... A parte de formatação mesmo do site, do programa. Eu não conheço a parte de programação do site. Precisei contratar. E quando eu contratava, as pessoas achavam que tinham que fazer igual o supermercado. Então, era uma coisa muito engessada. E eu queria fazer bem romantizado. Eu queria fazer bem para o nosso público. Eu queria fazer para as senhoras, para mulheres. Da faixa etária. 50, 40, 50, 60 anos. Então, eu queria uma coisa bem feminina. E eles sempre me apresentavam... Eu lembro direitinho disso. Eles sempre me apresentavam sites parecendo... Parecendo, não. Era o site de supermercado, do Pão de Açúcar. E eu não queria isso. Aí, eu brigava, falava, ia atrás. Até que o Ricardo, depois de ver muito eu quebrando a cabeça no site, o Ricardo começou a me ajudar. O Ricardo, nessa época, nem trabalhava comigo. Ele começou a me ajudar. O Ricardo começou a trabalhar comigo em 2012. Em 2012, foi depois disso que o Ricardo começou a se interessar mais. Eu lembro que a primeira coisa que o Ricardo fez foi uma sacolinha com a minha logomarca. E depois, essa sacolinha que estava no site se transformou até na nossa embalagem mesmo. A gente conseguiu fazer a sacola a partir da sacolinha do site. Então, é muita história atrás de tudo isso. Eu sempre tive uma visão à frente do tempo. Eu sempre imaginei, imaginei, eu lembro que antes disso, antes de 2011, eu já dava aula online pelo Skype. Peguei amigos, inclusive, do Espírito Santo, peguei outras meninas de algumas regiões do país e dava aula pelo Skype e pelo computador. Eu virava o webcam para poder ensinar, porque é o que eu queria ensinar. E nesse período, era bem o início da minha loja física, que eu pintei lá todinha de vermelho. Também coloquei a logomarca, pintei lá todinha de vermelho. Gente, olha como eu era jovem. Quanto, 13 anos, quanta diferença que faz. Eu estava mais magra. Cara da minha irmã. Eu vejo aí, eu vejo a cara da Sueli, da minha irmã. Essa roupa, eu adorava essa roupa. Eu adorava. Tive ela por muitos anos. Sabe por que eu gostava? Porque a blusa disfarçava a minha barriga. Eu sempre tive barriga. E essa blusa disfarçava a minha barriga. Era uma seda bem gostosa. Tudo bem que é uma cor que eu falo que é cor de virgem pura, né? Tudo rosinha, florzinha. E eu não sou dessas cores. Mas eu adorava essa roupa. Cabelo, olha o cabelo. Totalmente diferente. Cabelo curto atrás, comprido nas duas pontas. O cabeleireiro é o mesmo. Meu cabeleireiro é o mesmo. Mas olha que charme que é a minha loja. Toda florida na frente. Adorava um jardim. Fazia um jardim todo florido. Eu morava no prédio do lado dessa loja. Hoje eu não moro mais. Mas quem fez isso daqui, quem fez essa placa pra mim, foi também uma aluna de patchwork. Até hoje ela dá aula aqui em Jundiaí. Ela fez essa placa pra mim. Olha quantos metais eu tinha. Telefone antigo. Olha esse telefone fixo antigo. Dá uma paradinha, produção. Essa etiqueta, essa etiqueta que eu tenho aí, foi uma das visitas que eu fiz em Houston. E eu gostei muito da etiqueta de um kit. Achei muito bonito. Mandei fazer a etiqueta e a fita. Então eu embalava todos os meus kits. Até hoje eu tenho os meus kits com a fita. O que difere é que nesse período aí eu não tinha os tecidos da Lecrim. Os tecidos da Lecrim surgiam muito tempo depois. Eu tinha os tecidos que eu vendia na loja. E vocês sabem como que eu comecei. Quando eu comecei a loja, eu não tinha dinheiro pra comprar tecido. Eu peguei todos os tecidos que eu tinha na minha casa. Eu lembro que eu contei. Eu tinha 160 metros de tecido. Cortei tudo em kit pequenininho de fat quarter. Fiz o kitzinho com essas fitas e com essa etiqueta. E vendi pra minhas próprias alunas. E com esses kits eu transformei a loja no que é hoje. Coloquei mais tecidos, mais materiais. Tudo que eu ganhava eu ia investindo na loja. Eu fiquei por muitos anos sem tirar um centavo da loja. Pra poder investir na loja. E sempre colocando peças novas. Toda semana eu apresentava uma peça nova. Olha o óculos. Totalmente diferente. Magra, gente. Olha. Nessa época aí... A cor do cabelo tá bonita, né? A cor do cabelo tá bonita. Eu separava os tecidos, eu separava os tecidos por degradê. Tinha feltro nessa época, nem trabalhava muito com verde, mas eu tinha. Tá vendo o verde? Eu trabalhava por degradê. Tinha aula de boneca na loja. Tinha aula de boneca na loja. Esse trabalho eu tenho até hoje. Esse também eu tenho. Tudo sem alecrim, tá vendo? Esse móvel foi uma aluna que me deu. As alunas me presenteavam muito. Esse outro trabalho foi uma aluna que fez pra mim. Esse trabalho também. Aquela das galinhas lá foi uma aluna que fez pra mim. Eu preparei pra vocês uma aluna bem interessante. Esse colar eu ainda tenho. Uma aula que qualquer pessoa consegue executar, porque ela é parte de quadrados. É essa aula aqui, olha. Olha, é uma aula muito fácil de fazer. Bem gostosa. Ao invés de eu fazer com quadrados individuais, eu vou utilizar... Sempre com a unha feita, meu Deus. São detalhes que a gente repara, né? Sempre gostei de um esmalte vermelho. É uma montagem em diagonal. É fácil, gostoso. Tudo com tecido importado. Os tecidos são todos importados. Vocês vão cortar faixas de 11 centímetros. Então, vão fazer por pares. Dois tecidos... Relógio. Eu gravava um relógio. Hoje a gente não usa mais relógio. Do nosso trabalho. Dois tecidos... E aí, já é um trabalho de construção por faixa, né? Construção por faixa. E é bem fácil de fazer e gostoso. Preciso montar esse trabalho. Você se desalegra. Serão as bordas. Esse daqui. O amarelo serão esses quadrados aqui. E o floral é o tecido principal. Vocês repararam na aliança? Eu tava começando a montar meu conjunto de alianças, ó. Tinha uma só, duas. Hoje a aliança não serve mais, porque eu tô gorda. A aliança não tá servindo mais, gente. Nesse posicionamento aqui. Os escuros externos. O amarelo interno. E o floral no centro. Vão alinhar esse tecido. Sabe uma coisa que não mudou nessa época? Eu sempre tive muita didática pra dar aula. Então, eu sempre fiz os passo a passo muito minucioso. E quando você faz TV, quando você faz TV, você tem no máximo 20 minutos. Esses 20 minutos ainda tem merchan na TV. Então, eu tinha que preparar as peças de uma forma, assim, muito orgânica, muito rápida. Pra que não... Um passo a passo muito desmiuçado. Pra que desse tempo em 20 minutos de fazer. Aqui na produção, eu tô com o Diego e com a Letícia. Eles trabalhavam muito tempo comigo com a TV aberta. E eles ficavam com a plaquinha. Eu lembro da Letícia com a plaquinha 10 minutos, 5 minutos. E o Diego atrás também, levantando as plaquinhas. Então, quem vê essas meninas que fazem hoje provavelmente TV, não sabe o que fica por trás. É muita corriguinha pra você poder apresentar. E com isso eu desenvolvi uma rapidez de raciocínio e de forma de explicar bem legal e que dava tempo. Nessa época eu não tinha lença verde. O tipo de gravação também é diferente do que a gente grava hoje, né? Porque câmera na mão, na sua frente... Hoje em dia a gente tem os tripés, né? Nessa época aí, o cinegrafista ficava com a câmera. E você tinha que saber mostrar pra ele. E eu tinha que saber posicionar a minha mão, mostrar pra quem... Hoje não. Tô aqui falando com vocês, eu tô com várias câmeras. Iluminação também melhorou muito, né? Sim. A iluminação... A gente tá com vários focos de iluminação aqui. Então... E essa régua, ela era importada? Ela era importada, né? Difícil a chamar... Não tinha tanto material nacional. O que a... Isso a gente fez... Foi uma contribuição que a gente fez pro mercado. Eu tenho certeza que eu sou muito responsável nisso. Com essas gravações, fazendo TV, a gente começou a mostrar pro mercado que tinha possibilidade de crescimento. E hoje a gente tem, graças a Deus, a gente tem uma infinidade de placas. Essa régua aí é importada, sim. É, a gente... Acho que dá uma ingrida essa régua. Ainda tenho ela. Hoje a gente tem uma gama de opções muito legais pra trabalhar. A gente tem vários materiais nacionais de boa qualidade. Inclusive, eu tenho hoje a minha linha de réguas. Na minha linha de réguas, eu coloquei tudo que eu acho que é necessário. Por exemplo, margem de costura. Eu acho super necessário ter na régua, de pé, a margem de costura. Os ângulos. Eu coloquei os ângulos nas réguas. Então, isso tudo foi através de trabalho e de pesquisa mesmo. De estudo. E a cor da régua? Você acha que é melhor ela assim, amarela? Eu não gosto muito da fluorescente. Tanto é que eu tenho a opção de fazer no acrílico fluorescente. Eu não gosto do acrílico fluorescente. Quatro completas. Duas faltando marrom e duas faltando amarelo e marrom. Agora a gente vai pra montagem. Vamos fazer assim, olha. E os trabalhos atrás? Esse trabalho eu ainda tenho ele. Enorme. Enorme. É uma coxa enorme. De quadradinho. É, é um projeto que dá pra fazer com retalhos, né? Todo ele de quadradinho. Dá pra fazer com os quadradinhos de 7,5. Por exemplo, hoje eu tenho meus quadradinhos de 7,5 que eu vendo. Meus kits já pré-cortados, 7,5. Que a gente vende. Pra fazer esse trabalho, a gente pode fazer com as faixas de 7,5. Dá pra fazer com a faixa de 7,5, colocar mais camadas, mais tiras emendadas. A gente tem também as faixas, a faixa de 7,5, na verdade. É, tem os quadradinhos de 12,5, né? Se quiser fazer individual, você tem o quadradinho de 12,5. Mas se fizer com a faixa de 7,5, você pode fazer o estampado marrom, você pode colocar duplicado, fazer duas vezes. Duas faixas. É que a construção por faixa que tá muito mais fácil. Muito mais fácil. Sempre passei costura aberta, tá vendo? Sempre passei. E eu lembro que nessa época, as pessoas falavam assim, você explica errado. Não é certo fazer passar porra. Porque o americano passa do claro pro escuro, faz costura arrebatida. E eu sempre achei que a costura aberta, o encaixe é muito melhor, facilita muito mais, principalmente para o quilting. Eu recebia muita mensagem de meninos que estavam começando a quiltar, que eu falava besteira. Que o trabalho ficava fraco, que ele ia desmanchar. Nuno trabalho meu... Gente, eu tenho milhares de trabalhos. Não vou lhe falar centenas. Eu tenho muito trabalho. Muito trabalho. Nenhum trabalho desmanchou, porque a costura tava aberta. Nunca. Nessa época, eu tinha que fazer merchan de máquina de costura, que eu terei na TV, vendia as máquinas de costura da Singer. Então, eu era obrigada a gravar com as máquinas da Singer, pra fazer merchan pra eles, né? Tá vendo que tá aparecendo a máquina? Isso tudo é merchan. Esqueci que eu tinha isso aí. Fórdia que me deu. E eu vou costurar com um quarto de costura. Um quarto de costura, você vai tangenciar, você vai deixar o tecido bem justo aqui, olha. Certo? Nessa época, eu não tinha régua de margem de costura. Hoje, eu tenho vários tamanhos de margem de costura. Então, são todos os facilitadores que eu fui adquirindo, eu fui produzindo durante os últimos anos. Primeiro de passar por cima do alfinete. Se o alfinete estiver ao contrário, não tem problema. Sempre pedi muito pra pegar a imagem bem de perto, pra poder mostrar pra vocês. E essa também era uma época, né, que era importante levar pra TV aberta, esse tipo de conteúdo. Com certeza. Não tinha facilidade, assim, de achar o conteúdo na internet. Nós não tínhamos conteúdo na internet. Nós não tínhamos curso online, não tínhamos conteúdo. Tava muito no início. E não tínhamos materiais também. Nós não tínhamos materiais. Então, eu tinha que explicar de uma forma muito clara o que podia ser feito. Eu lembro que esses alfinetes custavam 45 centavos cada um nesse período. Eu tomava conta pra não perder um. Hoje, o preço tá muito mais acessível. Vou deixar a costura aberta como essas outras aqui. Certo? Vou fazer isso daqui, ó. Passar no ferro bem sentadinho e deixar a costura aberta. Vamos lá pra nossa mesa novamente? Então, o que eu fiz? Eu juntei, uni as duas partes. A primeira parte e a segunda parte. Então, eu tenho dois blocos de água. O que eu vou fazer? Vou descer mais um degrau, vou vir aqui. A voz não mudou, a voz continua a mesma. A cara mudou. O olho caiu, que eu tive uma rejeição, uma plástica que eu fiz numa blácea. Blácea? Não sei. Caiu, tive rejeição. Tem que fazer de novo cirurgia pra poder arrumar. Mas como eu tô gorda, eu tenho que emagrecer. E veio a pandemia. E com a pandemia, todo mundo engordou. Eu mais ainda. Engordei muito com a pandemia. E aí eu tenho que fazer agora cirurgia pra arrumar esse olho caído. Eu tenho espelho na minha casa. Eu vejo, vejo aí. Deixei o cabelo crescer um pouco, porque eu não tenho paciência de ficar em cabeleireiro. Esse cabelo aí, toda hora você tem que ir no cabeleireiro. Você tem que cortar ele e ficar acertando. Aí eu não tenho muita paciência de ficar muitas horas em trajeireiro. É muito legal, né? Assistir vídeo antigo. E aí você já tinha noção de um passo adiantado, né, Ana? É, eu já deixava pronto, tá vendo? Pra ganhar tempo, senão ele não podia passar. Ele tinha um tempo certo pra passar na TV. Porque a TV é paga e é muito caro. Então eu não posso me alongar. E eu, como eu falo muito, eu tenho que deixar que nem... Diferente de eu fazer vídeo pra vocês. Agora eu tô despreocupada. Isso foi um dos motivos também que eu resolvi parar de fazer TV aberta. Pra ter mais liberdade de tempo. Porque eu gosto de explicar tudo muito bem nos mínimos detalhes, né? E com a TV aberta, é tudo assim, muito rápido, muito direto. Então tinha muita coisa que eu queria explicar e não tinha tempo pra fazer. Mesmo assim, eu conseguia fazer técnicas bem elaboradas. A gente fez bastante trabalho, né, Lélia? Nossa, tem muita aula boa. Tem muita aula boa que eu fiz na TV aberta. Aí resolvi colocar, fazer o canal do... Hoje no meu canal do YouTube tem mil vídeos no meu canal do YouTube. Aí nessa época eu tinha 48 alunas, eu me recordo. Eu tinha 48 alunas de física, na loja física. Eu trabalhava nesse período. Eu dava aula, Lélia. Hoje eu tenho 12 mil alunas. Normalmente as nossas gravações estão cortando de pé, né? Cortava de pé, não fazia nada sentado. Que é o ideal, né? Você cortar em pé e fazer tudo em pé. Mas pra quem grava é ruim. Porque tem que ficar em pé. Aqui as câmeras estão posicionadas entre pés, né? Então por isso que muitas vezes eu corto sentado. O dia que tá falando é porque a gente acabou de gravar. E tem algumas técnicas que é muito complicado você ter que cortar sentado. O ideal é sempre cortar em pé. O ideal é sempre você tá em pé pra cortar. Olha o que aconteceu com o nosso centro. Ele já tá prontinho. Só pra pedra, olha. É prático. É muito prático. É muito prático. Você vê que com poucas costuras... Eu vou gravar essa aula de novo, falando com as faixas de sete e meio. Ah, vai ficar bem legal. Vai ficar bem interessante fazer a composição com as faixas de sete e meio. Ele vai ficar mais largo e com duas fileiras centrais. Essa faixa aqui, olha. Venho aqui. Venho aqui. Vou costurar. Cortei maior porque depois eu vou alinhar. Dobro ela aqui. Alfineto. Pelo avesso você vê que era batique. Não era? Não. Não, não, não. Olha a manta, gente, que tá do lado. A manta acrílica. Hoje eu não trabalho com manta acrílica. Nessa época a gente não tinha muito acesso à quantidade de manta que a gente tem hoje. Isso foi uma outra coisa que melhorou muito no Pet Work. A quantidade de mantas, opções de manta. Nessa época nós não tínhamos tantas opções de manta. Então a gente trabalhava muito com a manta acrílica. Eu, hoje em dia, não trabalho mais com manta acrílica. Porque ela enrosca, ela... O trabalho fica muito fofo. Vou passar pelo lado direito. Ó, o ferro pretinho é o melhor, né? O que presta, né? Eu tenho todos os tipos de ferro. O melhor é ser pretinho. Mas olha, eu já usava o durex, tá vendo? A dica do durex na régua. Pra marcar os ambos. Olha, observa que a minha régua tem o durex vermelho. Tá vendo o ângulo de 45 graus? Eu devo ter gravado alguma coisa e deixei o durex na régua. Agora aqui eu posso colocar certinho, filmando o ângulo de 90 graus. Deixa a minha faixa... Tá vendo a etiqueta? Tá em cima da marca. Tinha que tampar a marca. Na TV não pode aparecer marca. Aqui deixa certinho no ângulo. Sempre o alfinete virado pra fora. Os alfinetes já tortinhos. Os alfinetes já tortos. Além, para hoje, nós fizemos uma limpeza em alfinete. Pra não precisar ir pra máquina com a faixa muito grande. Vamos lá pra máquina? E assim, o programa de televisão acaba indo com uma câmera só. Você vê como, hoje em dia, os vídeos que a gente faz... É muito melhor. É muito melhor acompanhando pra lá e pra cá. A gente tirava a leite de pedra, né? Tirava a leite de pedra, porque era meio... E aí, apesar de tudo isso, o ensinamento irá completíssimo. Exatamente. Se eu estivesse prestando atenção, você conseguia fazer tranquilamente. E a didática fazia a diferença, né? Você escutando, sabendo... Levanta e senta. Levanta e senta, tá vendo? Coitado, porque a câmera é uma câmera grande. Enorme. Eram umas câmeras enormes. Ficava no ombro. Então, a pessoa ia, se nem grafista, ia com aquelas câmeras. Hoje em dia, você pega até celular. Hoje em dia, muita gente faz isso daí com celular. Os celulares melhoraram muito. Aqui mesmo, a gente tem as câmeras, usa as câmeras. Mas muita coisa a gente faz até com celular. Que é essa daqui, olha. Vou fazer a mesma sequência. Vou costurar... Esprei importado, não é? Esprei importado. Esprei importado. Não tinha spray nacional. Esse é o spray que a... Toque Quirinho trazia. Na mesma sequência. Já trouxe um pronto, adiantado, para vocês darem uma olhada. Nossa, querendo você montar o sanduíche. Se montou lá? Montei um spray. Vem fazer a propaganda do Toque Quirinho, tá vendo? Sim, sim. Não vem aparecendo? Eu não entendo. O Toque Quirinho patrocinou aqueles anos. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou preparar... Só vendi a material importante. Eu elaborei um quilte bem fácil, que eu vou demonstrar para vocês. Aula de quilte, então, nessa época, por que você não achava nada mesmo? Não achava nada. Eram pouquíssimas pessoas que faziam. Nessa época, eu já ensinava quilte. Aula completa, né? Aula completa. Eu ensinava quilte. Muitas das meninas que hoje no Brasil quiltam começaram comigo. Muitas não falam, viu? Mas muita gente começou a aprender a quiltar comigo. Vou pegar o meu tecido de forro. Tecido de forro liso. A gente usava o tecido de forro liso, que era mais barato, né? Do que o tortado. Que eu não vivo sem ele. É um spray excelente. Tá vendo que eu tô virando, ó? Tá solita na frente, olha. E passava em cima da placa, gente. Que desespero. Hoje eu vendo isso, eu falo assim, minha placa da outra. Minha placa, cara. Eu passava em cima da placa. Que desespero. Manta acrílica, olha. Manta acrílica, né? Tirava leite de pedra. Tirava leite de pedra. Pra gravar, hein? Pra gravar. Ele já cola certinho. Abrir. Vamos medar, medar. Ai, ó. Voava spray pra loja inteira. Ai, que desespero fazer isso. Hoje eu trabalho muito com alfinete. Não usa muito spray assim, né, Ana? Que faz uma sujeira. Spray voa pra tudo lado. Erosol, né? Uma manterrinha nessa época não achava. Não achava. É, a gente deixava a distância pelo menos cinquenta centímetros. E fazendo rápido. Vocês estão percebendo? Eu tô fazendo rápido. Porque o tempo... Queria ver a coisa. O Doutan ficava atrás. Fazia assim, meu avião. Nossa. A produtora vinha. Minha placa. Tipo, eu tinha... Nossa, pra tirar. Isso é a evolução da técnica, né? Isso prova a evolução da técnica. Você é uma das que ficava atrás de mim fazendo assim. É. Eu fazendo, correndo, sei lá. Eu lembro de uma bolsa que você fez no Arte Brasil, Ana. Olha, tá vendo? Olha a propaganda do Top 5. Tá vendo que eu falei que era tudo propaganda? Eu não ganhava, viu? Muita gente pensa que eu ganhava. Eu não ganhava, não. O que eu ganhava era publicidade, né? Quem ganhava era pra ele ir na TV. Ah, você recebe pra gravar? Nada. Não recebe nada. Nossa, o caminho de mesa é grosso, né? É, ficava muito espesso. Vendo assim, eu sei o filetá. Você ia pra máquina. Meu Deus. Vamos lá pra máquina? O que eu vou fazer agora? Eu vou preparar a máquina pro quilting. Vai ser, Pia, eu fiz a aula completa numa máquina doméstica. Pro zero, olha. Vamos lá os dois pontos. Deixei tudo no zero. Vou vir aqui. Você vai quiltar, né? Já vou quiltar. E quando a máquina enroscava? E quando a máquina... Mas sabe o que eu fazia? Eu não me esquentava, não. Gente, pera aí que deu uma travada aqui. Vou ter que arrumar. Quando a agulha quebrava várias vezes. Você lembra disso? A agulha quebrava. Sabe aquilo que acontece com a gente? Rezava tanto, não, pra começar a fazer isso daí? Aí o estudemografista falava assim, tira a mão da frente. Tira a mão da frente. Como que eu vou tirar a mão da frente? Segurar essa manta grossa desse jeito? Vocês viram que a aula estava completa, mas já tinha plaquinha. Eles estavam me pedindo pra parar, encerrar a aula, que não ia dar tempo de fazer o acabamento. Debruma em volta do trabalho. Na TV aberta é assim. Eles têm um tempo muito curto e a gente tem que acelerar. E como a aula foi completa, tive que encerrar. Vocês viram quanta diferença? Tanto fisicamente, eu fisicamente, eu estava mais magra, outro tipo de cabelo, outro óculos, mais jovem, né? Porque 13 anos faz muita diferença na minha idade. Hoje eu estou com 64 anos. 13 anos atrás faz bastante diferença. Mas na parte também da loja. Nessa época eu tinha loja, estava o início da minha loja física. Hoje eu não tenho mais a loja física. Desde 2018, acho que eu não tenho mais a loja física. A gente está voltado 100% aos cursos online. Por que a gente fez essa opção de voltar para o online? Para abranger muito mais pessoas. Hoje a gente está chegando em quase 12 mil alunas. A gente tem o Brasil inteiro, o mundo, também várias meninas de fora do país que podem assistir as aulas e fazer os cursos. Totalmente com 25 cursos, 26 cursos online na nossa plataforma. Então, cresceu muito. Hoje eu tenho a minha linha de tecido, eu tenho a minha linha de materiais, as réguas, tenho os extenses. Nessa época eu não tinha nem material de outros para a gente comprar. Quase tudo era importado. Vocês estão vendo que eu fiz o trabalho todinho com tecidos importados. Hoje a Alecrim tem uma gama de cores imensa que me propicia fazer diversos trabalhos. Inclusive, eu já vou prometer para vocês, eu vou gravar esse trabalho com as faixas de 7,5 para você ver uma outra opção que pode ser feita com uma medida diferente. Já coloquei no meu radar, a produção já está anotando aqui para me cobrar para que a gente faça esse trabalho com faixas de 7,5 centímetros para aproveitar os kits de faixas que a gente tem. Outra coisa que eu quero falar para vocês, aqui embaixo vai ter um link desta aula se você quiser assistir novamente. Eu pedi para a produção deixar aqui embaixo o link e vocês podem assistir a aula do começo até o final. Porque aqui a gente foi fazendo alguns cortes passando rápido. Mas aqui embaixo tem um link completo para vocês assistirem. Então, espero que vocês tenham gostado de recordar junto comigo de 2011 e a gente vai fazer mais vezes isso daí. Beijinhos e até a nossa próxima. Eu tenho uma novidade para te contar. Você conhece o Clube Alecrim? O Clube Alecrim é onde você vai encontrar uma aula excepcional gravada junto com um PDF extremamente detalhado e o mais legal eu vou te contar agora. Tecido exclusivo que você só encontra aqui no Clube Alecrim. Esse tecido exclusivo são os tecidos estampados. Junto com esses tecidos estampados eu sempre vou mandar para você uma outra combinação coordenada com esse estampado. Agora, o estampado você só encontra aqui no Clube Alecrim. Um mais bonito do que o outro. Ah, Ana, eu quero comprar no seu site. Eu consigo? Não. Só vai conseguir adquirir esses tecidos quem fizer parte do Clube Alecrim. Esse tecido eu vou mandar para você para você produzir a peça que eu produzi para aquele mês específico. E esqueci de falar uma coisinha para vocês. Além de tudo isso que eu estou falando para você eu sempre vou colocar alguns presentinhos surpresa. Não vou falar o que são porque eles vão ser surpresa. Mas eu tenho certeza que você vai adorar. Eu estou adorando preparar essas caixas, esses boxes. Tenho certeza que você também vai gostar. Venha fazer parte do Clube Alecrim. Ele está sensacional e você vai amar. Beijinhos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.